Estou bem junto. E aí galera, vocês estão com fome? Cinco! Cinco do C4! Música Salmoçada, Sinfony Hell na área. Gameplayzinha aqui ao vivo hoje no Battlefield 3. Jogaço, bora lá. Brincar um pouquinho de sniper. Pra caralho. Estou devendo por aqui já. Essa é minha tática galera. Toma-te, toma-te. Puta que pariu. Pôr. Cara, com spawn protection eu não matei o cara. Foda. Toma. Toma. Sobe. Olha lá, eu não sou muito de falar e jogar ao mesmo tempo, mas bora ver o que eu faço. O respawn já mudou já essa porra. Caralho. Filha da porca! Não perca as esperanças, não desanime. Toma-te. Porra, mano. Atirei. Bora parar que é dado do C4 então. Ó. Toma-te, toma-te, toma-te. Ninguém, cara. Tá doida. Bora lá! Táauta! Vai! Te jочь! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau por aí! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ah, caralho. Toma, demônio. Filha da puta, onde é que esse cara tava? Ego, não vê esse maluco aí. Ah, caralho. Obrigado por não destruir meu bico. Que porra foi essa, mano? É, tamo ganhando, tamo ganhando. Toma, che. Toma, che. Toma, ti. Vai. Filha da puta, não morreu com um tiro. Bora lá, bora lá que tá bacana, hein. Toma, opa. Toma-te. Toma-te. Pega, não foi? Opa. Opa. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Olha, quem tá... Estiver estranhando aí, eu não sou muito bom de jogar e falar ao mesmo tempo, viu? Ai. Opa, que pariu, tudo aqui, pariu. Não tem médico. Toma, demônio. Toma, demônio. Toma, demônio. Ah, caralho. Filho da puta. É, né? Bora lá, bora lá, bora lá Caramba O Davi já era demais Olha lá Não tem frescura não, meu irmão Esse mata é junto Ai, vou preservar meu kill death hate Eita porra de kill death hate Death hate de coerrola, meu irmão Que é Selvageria, meu irmão Opa Opa O caramba Nem sei o que eu fiz aqui Vai O Tem uma GLzinha aqui, bora dar uma caroçada em alguém, hein? Ai, ai, ai! Suicide! Olha lá! Tem um cara pra cá já, mano! Vem junto! Vem junto! Vem junto! Teu parceiro te ressuscitou? Te ressuscitou! Vem junto! E aí, galera! Vocês estão com fome? Vem junto! Vem junto! Vem junto! Vamos lá de novo! Não! Eu quero fazer... Ah, foda-se! De novo, hein? Vem junto! Vem junto! Vem junto! Vem junto! Vamos lá de novo! Pc da puta... Aí, valeu, 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 valeu Isso, recarrega Calma Recarrega Chegando bonito por aqui Assim Isso Filha da puta Ah, se tivesse te visto antes, garoto Isso Toma, demônio Ah Olha quem, olha quem me matou Sai, 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 sai Cadê? Toma, demônio Quickscope, caralho Ai, cara Failou Olha a galera que tem aqui Cinco de novo Porra Porra, cara Mancada Ah, isso aí Bora lá Bora lá Bora lá, hein Bora lá Opa O cara vem aqui Mata esse cara Caralho Isso aí Bora lá Bora lá Relaxar agora Bora por aqui Bora por aqui Bora por aqui Bora por aqui Ninguém aqui Ninguém aqui, hein Não, 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 não Não, 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 não Ah, porra Nem vidro que eu tava levando bala, bicho Cadê? Cadê? Vamos pra lá? Tomate Um tomate 4 de vida Atenção Matei Pronto Uma cabecinha gostosa Última paraquedada Vai se errar Atenção Pode ser Ae Pó Tá isso aí galera Valeu E até o próximo vídeo Vou só pra descontrair Esse vídeo aí Falou Forte abraço Tchau